Poxa, nós é muito bom, Pia. Nós derrubamos dois aranhão, homem. Então, cara, conseguimos... Ah, não é aranhão. Esse aqui é o Madimbu, pô. Não, o Madimbu é o outro redondão que nós fugimos agora. Falando nele, cadê ele, Pia? Aquele lá não é o pé grande? Esse aqui é o Madimbu? Deu o aranhão? Aquele aqui? Não, os aranhão. Esses aí, homem, cara. Aqui lá é o Madimbu. Lá é o bicho. Não, mas aqui tem o aranhão que é cheio de perna, doido. Não, mas esse aqui é o aranhão que é cheio de braços. Tem os dois aranhão. Enfim, Piazada, estamos de volta aqui com a nossa última temporada de The Forte, Piazada. A gente está construindo aqui a... Na verdade, estamos protegendo a base com as armadilhas, Foss, no episódio 19 aqui. E o homem, do nada, chegou esses aranhão, mataram o Foss. O que salvou nós, Pia? Foi aquelas flechas de osso que eu fiz lá com pano, Pia. Meu Deus do céu, o que lá salvou, homem? Ai, que susto. Eu achei que era o bicho, seu desgramado. Mano, ai, cara, meu coração. Não faz isso, não, velho. Nossa, mano. Tu me assustou, seu palhaço. Eu estou picando o bicho aqui, Pia. Ah, mano, é sério. Eu jurava que era o bicho me pegando, mano. Achei até que susto, Pia. Eu quase me caguei, o palhaço, meu. Pai, não pode deixar a gente estar achando o neném cardíaco. Tá louco? A risquinha de infarto no meio do vídeo. Ai, ai, já está ficando escuro de novo, Pia. Será que dá para dormir? Não sei, mano, se dá. Que azar, homem. Que azar, está ficando escuro de novo. Que droga, né? Não, Brian. É que ele não consegue levar eles. Eu acho que nem pega fogo neles, né? Será que vai sumir com o tempo esse trem? Eu acho que some, né? Vamos ver aqui, ó. Torei a cabeça dela. Caraca, olha a cabeça aqui, cheia de braço. Bagulho louco, mano. Tem uma orelha, braço, uma massa. E parece coisa de pessoa, né? Aham. Parece que eles costumam. Caraca, olha. Nossa, dessa de comer, isso aqui, quanta carne tem, mano. É louco, Pia. Eu acho que não dá para comer, não. Vai fora, eu não quero esse negócio aí, cara. Eu queria largar no fogo ali, né? Eu acho que não vai. Deixa o neném... Eu fiz uma carninha aqui, mas não apareceu ainda. Ah, não vai, não vai queimar. Olha aqui a minha carninha. Ai. Ah, tu vai. Animou. Mas é um outro. Vou perder a armadura. Ai, corre, fogo, fogo. Pia, pia, pia. Lá para cima tem bastante coisa cortada, madeira cortada ainda, né? Aham. Aqui também tem bastante madeira cortada já. Eu estou achando que o tempo está passando muito ligeiro aqui, homem. Do nada fica escuro, cara. Sim, só apareceu... Nós amanhecemos, comemos, apareceu os madimbu, matemos, mas já está na noite de volta. Tipo... Eu tive sorte... O jogo parece que está mais... Você não começou o jogo no modo difícil, não, caralho? Nós colocamos no normal. Eu tenho certeza ainda. Sim, eu tenho certeza. Nós cuidamos ainda. No mais fácil do fácil, né, botou? No mais fácil não dá para ser nada. Ah, coelhinho, coelhinho, coelhinho. Eu vou tentar pegar o coelhinho. Pai, eu estou aqui em cima pegando as toras. Se aparecer bicho, tu me avisa. Aham. Cadê o coelhinho? Nós temos um burro, nós temos um tora estocado lá embaixo. Sério? É, lá na casa, nós temos um tora, eu não lembro. Aham. Ó, que doideira, mano. O coelhinho sumiu. Será que os madimbu pegaram ele? Será? Deram uma carcadinha no coelho, coitado? Coitado do coelho. Eu queria pegar o coelhinho. O chicletão estava aqui ainda, Pai. O pé grande lá? É, ele estava umas pisadas no chão, treme tudo, louco. Aquela hora que eu te salvei, ele estava dentro da água. Mano, ele deu uma pisada, eu caí no chão com tudo. Tipo, ele nem me encostou, tá ligado? Ele nem me encostou. Eu vi ele correndo, ele correndo e te embolou, cara. Ele correndo e te embolou. É, o que eu tive sorte que eu estava perto da água, né? Então, cara. Bora lá, vou pegar o carrinho lá, ajudar você também já. Perdi de matar o coelho. Se não for por essas armadilhas, ele está lascado, que cada dia está pior. Será que tu viu que eles são bem frouxão, mano? Às vezes você chegou a perceber. Eu não achei, porque eu tive que botar fogo umas 50 vezes, não, para dar certo. Sim, mas tipo, eles andam só em, tipo, tudo em dupla, em trio. É, em grupo. E daí você derruba um, dois, eles fogem. Eu acho que eles são tudo cargão. Você já puxou todas as árvores que tinha aqui? Ah, ali sim. Ah, eu não sei se eu botei hashtag de hoje pesado. Olha o fosso voando. Que socorro, Pia. Palhaço. Eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo, socorro. Eu vi, eu vi. Eu fui com o carrinho. Eu subi lá em cima da árvore, cara. E daí depois caí, mano. Que raiva. Não, velho. Esse mereceu hashtag voador. Palhaço, eu não voando. Tá ruim que tá cavando as madeiras por perto, Pia. Ixi. Pois é. Sarva nós aí, que tá na boca já. Tu morreu mesmo? Aham, eu tô morto. Tô caindo no chão. Palhaço, eu não sabia que eu tava morto. Não podia ter ido lá te salvar. Eu achei que tu só tinha bugado. Caraca, que raiva, mano. Peraí que eu tô sem estamina, Pia. Eu chego aí. Eu tô no barulho do mundo serra, Pia. Eu vou te fazer um massacre. Valeu. Caraca, mano. Que bugado, mano. Mr. Fote. Peraí, deixa eu falar ainda, Mão. Mr. Fote, eu te concheiro ouvida. Palhaço. Eu vou derrubar essas árvores aqui, porque... Eu escutei, bicho, homem. É? Eu acho que eu vou largar uma bomba aqui, cara. Pra derrubar todas essas árvores de uma vez. Peraí. Tá com azar todo episódio de pegar de noite, Pia. Pois é. Ah, eu tenho que fazer bomba. Peraí. É moeda, fita, molotov e um relógio. Eu não tenho relógio? Tem. Não tenho. Aí, beleza. Ah, só tenho mais uma fita aqui, ó. Peraí. Moeda. Relógio. Vamo embora. Beleza. Agora o Nenê tem bastante bomba. Uma bomba! Ah, meu. Não tá colocando, não sei porquê. Era pra colocar. Não tá. Ai, ai, ai. Ai, socorro. Bicho. Não. Eu tô derrubando as árvores. Eu coloquei a bomba e daí não consegui fugir. Eu já achei que tava sendo atacado. Aqui, ó. Ô, Pia. Eu tô colocando... Derrubando as árvores em bomba aqui. Vai bem rapidinho. Tranquilo. Eu tô derrubando com a motocicleta por enquanto, tá? Aham. Ó, aqui tem bastante árvores. Ó, vai derrubar uma motocicleta. Caraca, quanta árvore eu derrubei uma vez só. Eu também. Tô pegando uma pancada aqui agora que tá... Ah, não acredito. Tem mais. Eu escutei o barulho. É bicho grande, Foch. Sério? Aham. Caraca, mano. Ai, aranhão. Foch. Foch. Aranhão, deixa eu pegar as flechas aqui já. Sério, Pia? Foch, me salva. Eu tô... Eu tô... Pera aí. Ah, eu não vi. Pera aí. Só tenho três monotômicas. Deixa ele queimar. Ixi, tem trouxa também. Vamos derrubar ele. Vamos derrubar ele. Ela vai conseguir. Último monotólico. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Ai, socorro. Ele pegou fogo. Eu também. Tu tocou em mim também, palhaço. Ai, socorro. Eu tô sem estamina. Eu tô sem estamina. Eu tô vindo aqui. Foch, filha da puta. Olha o freio de freio, meu nome. Eu não falei tudo. Socorro. Socorro. Eu tô sem fogo, Pia. Eu tô sem fogo. Ele tá quase caindo, eu acho. Parece. Ah, não. Vou pegar a motocerra, cara. Na moral. Boa! Boa! Ai, caiu, caiu, caiu. Boa! Caiu. Nós é muito bom. Nós é muito bom. Nossa, mano. Pega, Pia, ali. Cara, a gente ficou quieto, pesando um tempinho, mas aqui a gente tava preocupado aqui, cara. Não, não, não. Que enfermo. Nós ficou um pouquinho quietinho por causa, né? Nós se desesperemos. O que eu tô fazendo na minha mão, Pia? O que eu tô fazendo na minha mão, Pia? Hã? Tem um canibal? Ai, que susto. Paiasso. Caraca, mano. Pô, é ruim essas flechas porque você tem que acender, mano. Demora você acender, tipo... É, e outra, Pia. Caraca, mano. Nós... Nós é... Bom, mas pelo menos estamos conseguindo matar, né? Eu tenho bastante mal, Top. A próxima é o... Puxi, eu sou boa gasolina. Sério? Caraca, que dó, mano. Eu tenho bastadinha aqui. Depois nós vamos ter que pegar ali em cima, ali na... Na coisa dos canibal ali. Vai ser o jeito, ó. Aí, ó. Ele não vai carregar as toras agora porque tá ficando de noite. De volta. Ah, não. Já tá de noite. Cara, que hard essa temporada, mano. Na moral. Tá hard, mano. Até asada que tá perdendo. Tá perdendo a temporada. Meu caramba, mano. Eu fosse vocês e já ia maratonando. Eu ia se inscrevendo no canal e tendo like. Tá só o like, né? Tá só o like. Não vai dar outras coisas. Cada um dá o que quer, né? Mas vai saber também. Paiasso. Cara, mas sério. Tipo, às vezes o pessoal olha jogando e pensa que não é... Não, cara. Tá difícil de jogar mesmo. Tá, pior que tá. A gente... Agora... Depois que a gente começou a pegar as coisas aí... Agora que a gente tem um pouco mais de... Recurso, né? Recurso. Tá um pouquinho mais fácil. Mas antes, cara... Os bichos, tipo... Eles tiram muito dano da gente. E a gente não consegue matar eles tão fácil, cara. Esse que é o problema. É, esse é o... Pior que olhando o vídeo, às vezes parece fácil, né? Para os caras aqui. Não é, pia? É, complicado, mano. Tá louco? Vamos terminar isso aqui. Eu quero proteger essa base aí, pia. Falta mais... Quantas torres ainda? Filha da mãe. 250. Eu vou ter que descer... Não, 250, pia. Ah, 250. Eu tô olhando os gravetos. Os gravetos. Eu vou ter que descer debaixo de tomar um banho agora. Tirar a infecção. E comer e tomar alguma coisa, pia. Também tô... Infeccionadinho. Nossa, cara. Mas... Oh, pelo menos a gente tem... A proteção dos bichos também, né? Agora... Tu tem quantos férios aí dele? Três também? Não sei. Eu perdi algumas agora com umas pancadas que eles me deram. Ah, que dó, cara. É. Ah, vida. É, vida. Eu nem nem tenho ali comer. Ah, é. É, pega as para. Aí. Aí. Aí, beleza. Fechou. A gente precisa de chuva. Acabou a nossa água. A sorte que ainda tem onde free. De verdade, né, cara? Eu vou tomar o meu refri agora, porque eu tô sem estamina, pra ajudar. Ah, cara. O que ajuda de nós também é estamina, né? Tipo, se não tivesse estamina, nós fazíamos as coisas bem mais rápido. É que tá tudo longe, né, pia? Esse que é o... É. O mais difícil. Cara, tá muito difícil, né, cara? Tá muito difícil nós jogar isso aqui, mano. Tipo, de conseguir se sobreviver e dar a volta, mano. Isso aqui tá sendo o real survival mesmo, mano. Esse tá. Eu tô subindo aqui. Parece que essa roupa do bichão, ele tira um pouco do frio, cara. Será? Demorou mais pra meu personagem sentir frio. Coro do linguiça? Paiasso. Rosinha. Ah, não. Só tem que achar onde eu derrubei as árvores aqui, cara. Eu derrubei as árvores, mas nem lembro onde tá. Eu derrubei um eito aqui também, pia. Eu derrubei bastante, só que agora de noite é difícil localizar onde que tá, né? É isso que é o ruim. Ó, aproveita cada vez que você vai pegar as torpia. Se tiver stick pela tua volta, já pega os sticks também, mano. Beleza. Deixa eu ver onde é a história aqui. Acho que é mais pra cima. É, mais pra cima. Não é que não. Mais 227. Tá, pega, velho. Imagina o quanto tempo que ela vai levar pra fazer esse burguinho. Acho que não leva muito, não. Porque a temporada passada aí que você fez também, eu não participei. Tinha bastante toro também, pô. E vocês conseguiram fazer? Lembra que vocês fizeram uma construção gigantona? Ah, aquela lá foi um... Nossa, aquela lá foi... Foi lém, pia. Meu Deus do céu. Foi lém. Vai, ah. Deixa eu ver aqui. Aqui tinha um bagulho de comer aqui, pia. Pera aí. Ah, não. Não era, Fabi. Eu tava não, gente. Ah, eu esqueci de limpar uma infecção, pia. Pia, uma coisa que eu percebi. Não compensa a gente jogar muita tora, não. Derrubar muita tora, não. Por? Elas não estão respawnando, não. Tipo, ela tá sumindo. As toras tão sumindo. Eu derrubei bastante e trouxe só dois carrinhos até agora e sumiu toda a tora. Eu derrubei bastante, cara. Elas foram invisíveis, tipo. É, tipo, elas estão sumindo, tá ligado? Ai, que dó, cara. Tipo, nós vamos ter que derrubar as árvores e carregar já. Não vai dar boa, não é isso? Que dó, né, pia. Pois é. Vai fazer o que? É a vida, né? Tu percebeu que de dia, o dia tá ficando curto e a noite longa? Sim, parece a Malaquias, né, mano? Não, Cesar, tu percebeu que os dias passam ligeirinho e as noites tá demorando agora? Pois é, cara. Tipo, o jogo tá fazendo tudo pra ferrar com nós, né? Então? Hoje não é hoje que vocês vão jogar, né, tá falando? Tem jogo pra vocês, viu? Ai, nossa. Caraca, mano. Torcei que não seja alguma configuração, né? Não, mas configuração acho que não é, cara. Porque nós olhamos já tudo, tá tudo certo? Pois é? Não tem index? Daí, tipo, e uma vez pra dormir também, tipo, pô, você dorme, mas você passa o dia inteiro, daí você fica mais uma noite inteira acordado, às vezes duas noites e você não consegue dormir, cara. Tipo, o jogo impede você dormir. Tipo, eles fazem de tudo pra nós se lascar, pia. É, tipo, jogar um survival mesmo, tá ligado? Não querem dar moleza pra nós. Tá complicado, cara. Deixa eu largar a motosserra aqui, que senão eu vou perder muita jagolina. Eu tô longe aqui em cima, pia. Essa coroa aqui tá escura. Eu queria que ficasse ali, ia ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil, né? Uhum. O jeito é pegar o pinga. Ah, bom. Que susto. Parraiaço. Eu já tô com fome, cara. Já nós vamos consumir bastante comida, né? Também com ciência aqui, mano. Vai, vai, vai. Eu não sei, nunca peguei. Imagina essas moedas da vida, tanto que fome, então. Ah, não, cara. Eu não vi isso, mano. Pai, Alson. Eu vou ligar nossas fogueiras já. Oxe, tá começando a ficar de dia. Aí, ó. Que bom, cara. Glória. Pô, e do nada, eu tava cagado de frio aqui, do nada, o frio sumiu. Oxe. Beleza, o frio só me está instantaneamente, né? É? Ô, vamos salvar antes que venha mais bicho, mano. Vem cá. É, é verdade. Ainda bem que tu lembrou. Vamos salvar, Pai. Porque não é... Ó, já dá de dormir também. Vamos deixar pra próxima noite? Não, se... Ô, Pia, acho que não vamos dormir ainda, porque... Sim, vamos deixar pra próxima noite, né? Tu já salvou? Aham, só salvar também. Aí. A gente vai ter esse novo, né? Aí, ó. A Nenha vai terminar a primeira armadilha. A primeira armadilha da Nenha tá terminada. Eu ainda tô puxando lenha pra... Eu tô primeiro reforçando essa outra parte da base aqui, Pai. Aham. Aqui falta madeira só. O que que falta aqui? Aqui falta pedra eu tenho. Corda eu não tenho. Mais 192 tronco, Pai. Corda, beleza. Eu tenho uma corda. Mais uma corda. Aqui em cima eu tinha derrubado mais uma, mas deixa eu ver. Aqui que eu tinha derrubado... Ó, aqui tem bastante pra derrubar, Pai. Sério? Hã? Mas elas tão tudo juntas? Não, elas tão meio que enviesadinhas. Não, mas tipo... Não tão muito longe uma da outra. Ah, não. Tão tudo juntas. Viu? Fala o seguinte, então. É, eu vou... Pega meu carrinho ali e leva ali em cima também, que eu derrubo, que eu tenho bomba. Eu tenho mais umas duas bombas. Daí eu derrubo, fica mais fácil, pô. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui vai... Aqui também pedra, eu acho. Olha ali, Pai. Onde tá meu carrinho, tu vem. Aqui vai pedra também. Pera aí, eu só tô juntando pedra aqui. Pra colocar as pedras já no que precisa. Já. Já. Eu tô indo atrás do teu carinho lá. Caraca, Pia. Se nós fossemos fazer um muro de pedra aqui, tem bastante pedra aqui em volta, mano. Bastante? Aham. Meu carinho. De mais 10 pedras. Quantas? Eu tô fazendo armadilha na árvore. Caraca, quanta pedra tem aqui, mano. Tipo, no recurso pra gente fazer, tem bastante, Pia. Ajeitar meu óculos aqui que tá doendo a minha cabeça com os fones de ouvido. Pai, assa. Ó, recurso, a gente tem bastante recurso pra poder fazer as... As... Os muros de pedra aqui. E aí é bom, Pia. Beleza. Agora... Olha que legal, mano. Fazendo um negócio aqui de pedra. Na frente da caverna. Olha que louco, ela fica tipo penduradinha. Olha, Pia, você quer atacar uma bomba aqui pra eu atacar. Ah... A onda que tá? Em cima. O que que é? Aqui, ó. É. Pera aí, ele não tá indo aí. Aí no meio tem um monte de árvore. Aham. Eu vou colocar, acho que nessa aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que eu tenho mais duas bombas, ó. É, cuidado. Matou o passarinho. Fira da manhã o passarinho, homem. O passarinho tá voando ainda, homem. Como assim, cara? Tá agindo o passarinho. Agora o Nenny vai colocar aqui também. Aí, ó. Agora vai explodir mais um pouco. Meu Deus. Um, dois, quatro. Bicho. Quatro o quê? Canibal. Ah, canibal. Achei que era os outros lá. Mano, tem um... É só pra atrapalhar o nosso serviço, né, cara? Eu vou matar já com o Modo Serra, já. Ah, já vai morrer com o Modo Serra, já. E já vou derrubar a árvore também. Nossa, esses aqui tão fraquinhos, Pinha. Esses azul. Sim, eles não são muito fortes, né? Como que pode? Como pode? Você morreu aqui no barulho do cavalo. Oh, tem mais um ali. Aqui, aqui, ó. Oxe, eles viraram o nosso carrinho. Ai, ai, ai. Você levantou, é? Pera aí. Ai, tinha outro. Oxe, não morre não, é? Uma lá em cima tem mais, lá em cima tem mais. Verdade, né? Vamos continuar o nosso trabalho, Pinha. Deixa eles lá. Vai aqui. Não tem nada esses bichos, cara. Vamos pegar as toras antes que elas respawnem, mano. E agora? Como que eu vou virar teu carrinho? Vê se vai mais aí. Vai mais? É, conseguiu, desbugou. Eita! Eita, o carrinho. Carrinho pirueta, mano. Ah, não, cara. Carrinho pirueta, velho. Ah, não, velho. Já tá cheio ele? Aham, pode levar. Eu já vou carregar o outro aqui. Ah, não, velho. Carrinho pirueta, mano. Paihaço. Pra acabar, né? Aranhão, zaninho. Pia, mas é o seguinte. Vamos continuar metendo as toras aí, pesado. Pra não ficar muita tora pra vocês. Ficou meio estranho, né, Pia? Foch, tá cheio de mutante dentro da nossa base. Aranhão. Sério? Sério. Sério? Sério. Caraca, mano. Eles atacaram a nossa base. Pia, como é que nós vamos zerar esse jogo, mano? Mano, socorro. Foch, ele vai ser... Corre, corre. Corre que eu já desci aí. Tô descendo com o carrinho de madeira. Tô sem estamina também. Ah, eu fui pra água. Eu fui pra água. Aranhão, Pia. Sério? Caraca, mano. Nós estamos lascados, velho. Tem aquele das pernas e tem outros braços, tá ligado? Dois diferentes. Aham. Mas dois só que tem? Dois. O problema é que se eu jogar a granada lá, é... É dinamita, eu vou na... Ai, socorro. Eles vão dentro d'água? Não, mas eles estão aqui com eu. Tá, eu tô tentando descer aí, meio disfarçado, pra eles não me veem. Fica na água aí. Só por... Ah, eu vou fazer chamadilho pra eu pegar eles, cara. Eis que a gente ia finalizar o episódio. Não, eles estão quebrando a nossa base. Não! Não quebra seus pelachacos. Sai! Seus pelachacos. Poxa, eles estão quebrando a nossa base, velho. Aquela de madeira. Sério? Caraca, mano. Deixa eu ver onde eles estão aqui. Ó, eu tô vendo o aranhão, o outro do braço eu não tô vendo. Tá junto com eu, Pia. Os dois. Pera aí. Como é que eu vou fazer aqui, cara? Sinalizador. As flechas, será que as flechas vai ajudar, mano? Não sei, Pia. Um tá preso na água, eu tô matando. Tá, eu tô indo aí. Pera aí, eu tô indo aí. Tu tem um martelinho pra... Tu tem um martelinho, Pia? Eu faço aqui. Ai, eu desbuguei ele. Eu desbuguei ele. Deitamos, deitamos. Mas ele caiu. Deitamos. E cadê o outro? O outro foi pra dentro da água, sumiu. Oxi. Eita, vai ter que consertar aí. Ele entrou pra dentro da água. Não, eu conserto. De boa, de boa. Aqui, ele se afogou ali embaixo, ó. Tá morto? Ah, ele se afoga? Ele se afoga? Sério que você se afoga? Se afogou, se afogou. Caraca. Que legal, homem. Ô, nós tem que tentar atrair eles pra dentro da água, então, homem. Caramba, pesada. Tá muito hard, mas... Ô, homem, tá muito hard, sério? Caraca, tá difícil mesmo, né? Enfim, pesada. Esse aqui foi mais um episódio. Episódio 19 aqui do final do The Force. Infelizmente, fomos atacados bem no final da gameplay aí. Mas vamos que vamos, pesada. Mas vamos dar uma adiantada em off, acho, agora, nisso aí, né, Pia? Pra não ficar tanta madeira pra pesar, né? Bora, bora. Vamos terminar em off e depois a gente... Traz de volta pro povo. Traz de volta. Então, valeu, Nanosh. Querido ditado, pesada. Se for novo no canal, se inscreva. Survival pra vocês. Farm também. Só bagulho louco. Até o próximo vídeo, Fotes. E hoje, no final do vídeo, os bichão queriam pegar nóis, Pia. Que susto, homem. Que susto. Tá tenso, né, cara? Tá difícil aí de a gente poder conseguir dar conta, mas... Ué, você dá de comer, ó. Eu vou coletar já, sabe? Eu tô comendo por causa que eu tô com sede, tá? Aham. Eu tô coletando... Oi? Eu tô coletando aqui porque... Isso aqui é bom pra gente levar quando a gente for pra fora. Vamos salvar de novo pra não danhar, cara. Chega aí. Pera aí, chega aí. Chega aí. Então, nóis, Pia. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Falhou. Falou faci e fui. Valeu.